Festas de Vimeoso de 9 a 11 de Agosto Dia 9 a festa faz salção dos triângulos e Emmanuel Dia 10 é dia do município Não perca a voz de Raquel Tavares E a animação do DJ Overrule E dia 11 as festas encerram com a banda Dona Marta Vimeoso em festa de 9 a 11 de Agosto Vimeoso em festa de 9 a 11 de Agosto